Publicado na Inglaterra pela primeira vez em 1747, The Art of Cookery Made Plain and Easy, de Hannah Glasse, é um dos primeiros bestsellers de cozinha escritos por uma mulher. Inicialmente atribuído a uma senhora, o anonimato da autoria foi dispensado a partir da quarta edição, graças ao sucesso estrondoso da obra. O livro ganhou 10 edições ainda durante a vida de Glasse, e pelo menos outras 16 depois de sua morte em 1770. É um mergulho na cozinha inglesa do século XVIII, e um exemplar notável da literatura culinária por diversas razões. A linguagem acessível ao seu público-alvo, particularmente donas de casas serviçais, a estruturação temática junto de um detalhado índice que facilitava as consultas ao texto, o tom crítico da autora e a influência francesa na culinária britânica, e as primeiras aparições de algumas receitas célebres na Inglaterra hoje em dia, como o curry e os Yorkshire puddings.